Olá meu caro amigo virgem, espero que esteja tudo bem contigo. Cá estou eu para fazer a verificação em relação a Mercúrio e Marte Retrógrado que para ti estão ali a afetar um pouco a tua área profissional. Eu explico-te, de uma forma geral, apesar de tu seres uma pessoa que és muito racional, muito organizado, muito planeador e toda a gente já sabe isso sobre os virgens, é muito importante tu perceberes que tu também gostas da valorização dos outros, tu também gostas que os outros deem valor àquilo que tu fazes e àquilo que tu és. E quando isso não acontece de uma forma assim tão boa quanto tu gostarias, tu exageras um bocado para que isso aconteça. Então, por exemplo, trabalhas demais, esforças-te demais, fazes coisas demais, exatamente para depois seres valorizado. Só que depois isso muitas vezes não acontece, o que faz com que tu ainda exageres mais nessa tua ação em excesso, ok? E depois, quando chega ao mundo do trabalho, ao mundo da rotina, do teu lado mais rotineiro, do dia a dia, tu mudas completamente de figura, porque já estás cansada de brilhar, tu, no mundo do trabalho, gostas do trabalho em equipa, de passar despercebido, de estar mais na retaguarda e não tão no palco, no brilho, ok? E isto, de alguma forma, está-te a prejudicar. Era muito importante tu encontrares o equilíbrio entre estas duas situações, ou seja, fora de ti não te esforças tanto, não fazes tantas coisas e não tanto te movimentares tanto, e na área do trabalho tu brilhares mais, mostras mais quem tu és, pôs cá para fora mais a tua independência, ok? Mais a tua originalidade. Até porque tu tens um potencial extraordinário em termos de liderança, mas quando tu colocas ali atrás do grupo e toda a gente tem que ir e eu só vou se toda a gente for, tu estás a estragar um bocadinho esse teu potencial e acabas por desperdiçar quando ele realmente poderia ser extremamente útil para ti, ok? E agora com estes dois planetas que estão exatamente a passar aqui nestes sítios, o Mercúrio, na área que tem a ver com o sítio que eu digo que tu te brilhas, não é? E que tu gostas de brilhar e gostas da valorização, e o Marte, na área que tem a ver com o teu trabalho e a tua rotina, e estando os dois retrógrados, certeza que situações vão acontecer, quer seja na tua área do trabalho, quer seja fora dela, de maneira a que tu entendas que tens que te valorizar mais, tens que acreditar mais em ti. Não podes estar tanto à espera dos outros, nem podes estar tanto à espera que a equipa funcione, mas tens que fazer mais por ti, faz ver aos outros que é possível. Quando tu demonstras que existe essa possibilidade, depois as pessoas vão todas atrás de ti, ok? Agora, o importante é que tu percebas que está nas tuas mãos, entenderes que as situações que estão a acontecer, quer seja da tua ação, quer seja de comunicação que possas ter, não são muito positivas exatamente para te fazer mexer, para te fazer movimentar, para te fazer valorizar mais na tua vida, ok? E depois ainda há aqui uma última situação, é que o Urano que está a fazer uma ligação com o Marte, ele está a passar na tua área da expansão, ou seja, se tu realmente te valorizares bastante, se acreditares que és uma pessoa válida e puseis cá para fora a tua originalidade, tu podes conseguir expandir-te muito mais, porque vais ter mais segurança em ti e mais confiança, e aquela tua tendência em deixar para amanhã a expansão, deixar para amanhã aquela viagem que tu queres fazer, deixar para amanhã aquele curso que tu queres fazer, aquele livro que tu queres ler, etc, etc, vai começar a desaparecer, porque a tua confiança é tanta, que tu começas a acreditar que se fores fazer essa expansão, a coisa flui e flui melhor, ok? E atenção, porque quando eu falo em expansão, eu não falo só em tu aprenderes, eu falo também em tu ensinares aos outros, ok? Por isso pensa no que eu estou a dizer, e não te esqueças de te valorizar mais, para tu conseguires ter melhores resultados também na tua vida, ok? Espero então ter-te ajudado, se quiseres que eu faça uma consulta deste género para ti, especificamente para os teus problemas, para as tuas situações, passa pelo meu site www.anamacieira.com e tens lá toda a informação em relação às consultas que eu dou. Também não te esqueças de subscrever este canal, de clicar no sininho para receberes todos os vídeos que eu estou a postar e vemos-nos num próximo vídeo, ok? Beijinhos e abraços e até lá!